O Brasil acaba de atingir um recorde na produção de energia eólica em um único dia. A quantidade gerada pelos ventos no dia 20 de julho foi de quase 3 mil megawatts, o suficiente para abastecer aproximadamente 13 milhões de pessoas, com base no consumo médio de energia elétrica residencial, que é de 166 kW por mês. A energia eólica apresenta forte crescimento na matriz elétrica brasileira, de acordo com o Ministério de Minas e Energia. Em um ano, a produção cresceu 179%, representando 3,5% do total da matriz de energia do Sistema Interligado Nacional.